Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, jogo travando aí, vocês viram, tá andando sozinho, beleza galera? Eu vou, trouxe esse vídeo aqui para vocês, pois é o seguinte mano, o jogo ele está muito tempo desta forma, tá galera? Andando sozinho, beleza? E eu decidi gravar aqui mano, pois eu já mandei, olha lá, andando sozinho de novo, vocês viram? Eu já mandei um suporte para Kefir sobre isso, deixa eu ver se ele vai andar sozinho de novo, ó Cadê? Ó, até agora nada, né galera? Ó, vamos lá, vocês viram ali ele andando sozinho no começo do vídeo, né galera? Tá? É o seguinte mano, eu vou gravar esse vídeo aqui, vou mandar para Kefir, tá? Ó, para eles poderem estar corrigindo isso daqui, deixa eu colocar o autocura E eu vou para aquela outra parte, que dá para mostrar melhor para vocês, ó, deixa eu vir para cá, ó Vim para cá, ó, essa parte aqui, beleza? E é o seguinte mano, aí na descrição, nos comentários, você vai deixar aí, tá? De preferência em inglês, tá? Deixa o seu relato aí, sobre o que você está enfrentando no jogo aí, o que está acontecendo do personagem andando sozinho e tal Deixa eu ver aqui se ele vai sair andando sozinho de novo, ó Cadê? Ó, até agora nada, né galera? Aquela hora lá no começo do vídeo, ele andou sozinho Vamos tentar fazer eliminação aqui do, do frenético E é o seguinte, eu vou mandar esse vídeo aqui para Kefir, tá? É, tá acontecendo já há bastante tempo já, isso galera, deixa eu... Ó lá, andando sozinho de novo, ó, andando sozinho de novo, tá galera? Beleza? Ó, certo? Andando sozinho de novo, beleza? Deixa eu andar por aqui, ó, ó, só para encher a vida, vamos tentar fazer o all trick nele aqui, tá? É, aí na seção de comentários, galera, você... Vou deixar o link do Google Tradutor, tá? Você vai lá, escreve o seu relato em português, né? E coloca para traduzir em inglês Eu vou até... é... deixa aí nos comentários, aí na descrição, o seu relato Meu personagem estando sozinho, tá atirando sozinho, tá parando sozinho, tá galera? Tá indo para frente do frenético sozinho Vamos ver se a gente consegue fazer eliminação dele aqui, tá? É, pois é o seguinte, cara, eu mandei o suporte lá para eles Eles pediram o link do vídeo para mim, né galera? Eu fui, gravei os vídeos do jogo travando E mandei para eles, tá? Porém, eles pegaram e falaram que o meu problema era por conta do que eu jogava no computador E o jogo não tinha muito suporte para o emulador, tá? É, resposta já errada, né galera? Resposta já errada porque, mano, eles têm que ter o suporte, né mano? Eles têm que ter o suporte aí para... é... Para a plataforma do PC e tudo mais, né galera? Porém, é... eles falaram que não estava acontecendo isso com o celular E a gente sabe muito bem que está acontecendo com o celular Sim, galera, está acontecendo com o geral aí do Android E é por isso que eu gravei esse vídeo Agora, é... é com vocês, tá galera? Aí na descrição eu vou pegar esse vídeo Vou esperar uns 2, 3 dias aí, mais ou menos Para eu poder estar enviando este vídeo lá para eles, tá? Para a galera esperar a galera ir comentando e deixando os relatos aí na descrição Por que eu peço para ser em inglês, tá galera? Porque no suporte que eu vou mandar para a Kefir, galera Eu vou mandar para ela aí que a galera do celular está passando por isso também Para ler os comentários aí do vídeo, tá galera? Exatamente, mano Eu vou falar para ela ler os comentários aí dos vídeos, tá? E para ela poder ver que o relato, que tudo que está acontecendo aí Ela não acontece só com o PC Está acontecendo também com o Android, né? Todos os modelos aí de celular, tá galera? São pessoas que estão acontecendo isso Outras não, tá? São premiadas para ver se ela corrige essa situação, tá galera? Aqui está muito chato Já está há meses já essa situação aqui, tá? E eles não resolvem Eu vou colocar aí também, galera O trechinho do... Da arma disparando sozinha da Glock lá ontem na Ilha Morta, né? A gente farmando na Ilha Morta E eu decidi trazer esse vídeo aqui atualizado também Para a Kefir não ter nenhuma desculpa Falar, ah, esse vídeo aí ele já é antigo, não sei o quê A gente já corrigiu esse problema e tudo mais Olha aqui, ó Está na atualização da Eco, tá? Vou mostrar aqui, ó Está na temporada 28, certo? Mostrando o nível do passe e tudo mais aqui Para ver que isso é atual, tá? Não é uma coisa que já foi corrigida ou não E por incrível que pareça, tá galera? Eu fui gravar o vídeo aqui, mano Esse negócio demorou ali para travar, cara Só trava direto, né? Agora que a gente está gravando o vídeo aí Ele não está... Ele não está travando, né? Pode ver que no frenético aqui, ó Ele não travou nenhuma vez, mano Parece que está sabendo que eu estou gravando o vídeo aí, né galera? Ele não está deixando a gente fazer o procedimento aí, beleza? Então galera, conto muito aí agora com o seu apoio, tá? Pode ver que até o vídeo aqui agora Ele meio que deu aquela quebradinha, né galera? Não está travando mais, infelizmente Vamos lá, beleza? Olha aí, certo? Ó, andou sozinho ali Beleza, galera? Deixa eu trazer eles para cá, ó Cadê ele? Perfeito? Ó lá, andou sozinho de novo para frente Você viu que ele deu aquela quebradinha? Vamos ver se a gente consegue fazer a eliminação desses dois aqui Sem dar nenhuma travada, tá vendo? Beleza? Estamos na katana Cadê? Opa! Certo? Aí você vai lá e vai falar Ó, estou no Android Né? Meu personagem está andando sozinho também Né? Ou está tirando sozinho Deixa aí Tudo certinho Pois aquele filho Dessa maneira Ela não vai ter nenhuma desculpa, tá galera? Pois ela está arrumando muitas desculpas Por conta desse erro aí E tá mano Tá horrível, tá galera? Tá horrível, tá horrível Eu vou deixar aí, tá? Vocês viram ali que o personagem já está andando Já logo de início Já da... É... Zoado, né mano? Zoado, zoado mesmo, tá? Deixa eu fazer o wall leak aqui com ele de novo Pra ver se ele vai travar Vamos lá É, minha arma quebrou aqui, tá galera? Mais um vídeo bem curtinho aí, tá? É... Vamos ver o que a Kefir vai falar sobre isso, tá galera? Vocês viram ali que no início do vídeo O personagem estava travando Que só pega, né? Vamos chamar esse outro frenético aqui, ó O único problema é que agora não tenho mais armas brancas, né? Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui na mensagem Beleza? Então olha aí o freneticão, tá galera? Só pra gente finalizar aqui Vamos ver se ele vai dar mais um bugzinho aí maroto Ou não Se vai estar normal, tá? É... Então é isso, entendeu? Olha lá, travou na frente do frenético ali Eu quase apanhei, você viu? Tem hora que o personagem simplesmente para na frente do inimigo Eu vou deixar de... Eu vou colocar o trechinho aí também do personagem atirando sozinho Tá vendo que engraçado, cara? Ó, ó Não, não, não travou agora Só porque eu tô gravando Impressionante, né galera? Mas só de que no início do vídeo ali Ele travou, ele andou sozinho aqui nessa parte Aqui vocês viram, né galera? Então eu espero que corrija Tô gravando esse vídeo aqui pra ver se... Sei lá Fortalece alguma coisa, tá galera? Pra ver se eles se tocam e arrumam isso daí o quanto antes Beleza? Deixa o seu likezão pra o alcance chegar a mais pessoas Compartilha o máximo de pessoas que puder E todas as pessoas que tiver com este erro aí, galera Deixe nos comentários, tá? Deixe o seu relato aí e tudo mais Aí pra que ver que este jogo aqui Ele tá bugado desta maneira, né galera? Olha aí, já vamos chamar o personagem aqui O personagem andando sozinho Não dá, né galera? Vamos lá Ó, aqui a gente tá conseguindo fazer o wall trick até que normal ainda, tá? Isso que eu acho engraçado Pra vocês verem, né galera? O jogo ele trava pra caramba Quando a gente tá gravando O negócio ali, ele não vai, né? Mas no início ali vocês viram que tá difícil a situação, né galera? Vamos fazer a eliminação agora desse aqui também E vamos fazer um wall trick ali mais alguns Tá, ó, vamos ver se vai vir os dois ali Ou se vai vir só o bonitinho manso Manso, manso Ver se ele vai ter alcance a gente aqui, ó Ó, cadê? Vamos lá Beleza? Vamos chamar ele aqui na xinxa aqui, ó Tá? Então vídeo bem maroto aí Ó lá, andando sozinho de novo Vocês viram? É que eu... Eu... Deixa eu... É que eu... Ó, andou sozinho de novo É que como eu já tô acostumado, galera Eu já pressionei o personagem pra voltar Tá vendo? Como já é no automático Vocês viram? Ele já ia correndo de novo Galera, vamos ver aqui, ó Vamos chamar o outro freneticão ali também, tá? Vocês viram que ele já tava já indo... Goando na carreira, né velho? Ó, vamos trazer ele pra cá de novo Ó, travando de novo É que a gente já tá até acostumado já com isso, cara Vamos lá, beleza? Fazer a eliminação desse bonitinho manso aqui Pra ver se vai fluir tudo normal, tá? Ó, então é isso, tá, galera? Deixem nos comentários aí É... O seu relato, tá? Eu vou esperar um tempinho aí Pra tá mandando Esse suporte aí pra Kefir Beleza? Quanto mais comentários tiver aí Eu vou falar pra ela ler os comentários E ler os relatos, tá? Pra... Pra poder tá fortalecendo aí Beleza, galera? Então conto muito com a sua ajuda aí Pra gente poder tá resolvendo esse problema aí o quanto antes, tá? Grande abraço E fui! Música 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 Obrigado.